Destaque do nosso Jornal da Manhã, comentário de Marcelo Madureira. Olá pessoal, no Brasil o crime compensa. Bom dia amigos da Jovem Pan. Os brasileiros têm engolido muitos sapos ultimamente. Alguns batráquios são grandes demais. Ficam atravessados na nossa goela. Como por exemplo esse acordo de delação premiada entre o grupo JBS e o Ministério Público. Se não vejamos, a família Batista, dona do grupo, transformou-se ao longo dos governos do PT no maior produtor mundial de proteína animal. Tudo isso graças a generosos aportes de capital do BNDES, através de sua subsidiária BNDESPAR. Quase 12 milhões de dólares. Por isso mesmo a BNDESPAR acabou ficando com 20% da companhia. Enquanto isso, o grupo JBS, sócio-proprietário do governo, traficava favores em troca de propinas e outras negociatas ilegais altamente prejudiciais ao patrimônio público. Descobertos com a boca da botija, resolveram negociar, entregar tudo e todos em troca de uma multa. Uma multa de míseros 285 milhões de reais. Além do direito à liberdade em Nova York, nos Estados Unidos. Devemos lembrar que parte dessa multa de 285 milhões de reais, pelo menos 20% vem de dinheiro público, referente à participação da BNDESPAR no grupo. Está certo isso? O poder público, a bem da verdade, insiste em multar a empresa em 11 bilhões de reais. Mas a família Batista se recusa e vai à justiça. Na verdade, para pagar por seus crimes, os Batistas, donos da JBS, deveriam ser obrigados a entregar a sua participação no negócio. E voltar a ser açougueiro lá em Goiás. A gente se encontra logo mais às 17 horas do 3 em 1 com a Vera Magalhães, o Carlos Andreas e o Patrick Santos aqui na Jovem Pan. Inscreva-se no novo canal do 3 em 1 no YouTube. Jovem Pan, 3 em 1, inscritos todos juntos. E aproveita que está lá e se inscreve também no canal do Madureira. Valeu, tchau.